Novidade aí em relação a Licker do Miro e rapaziada novidade que é excelente pra vocês porque o áudio do personagem do Miro ele já foi finalizado Então em breve segundo a Licker em breve o personagem pode estar sendo adicionado aí no jogo e também lembrando pessoal que já teve aí uma Licker bem antiga Já até trouxe aqui no canal se você quiser dar uma olhada aí no canal mas aqui em questão da Licker do personagem já tem até o personagem pronto ali Quando você deixa no SS tem uma animação do personagem assim então já na parte do Miro né pessoal será que realmente depois aí do Banner Triple vai chegar o personagem Lembrando que se você entrar no jogo agora vai ter essa parte aqui do questionário onde você quer o novo próximo personagem a estar chegando no jogo Segundo aqui pessoal pode ser o Alpha One eu entrei aqui na parte de pesquisa não consegui fazer a pesquisa porque o meu acabou bugando Senão eu estaria mostrando a imagem pra você mas após vocês colocarem lá né respondendo certinho vocês vão ganhar aí Hero Coins e também aí dinheiro né Que não vai fazer muita diferença mas aqui na parte do Miro rapaziada o personagem ele pode sim tá chegando pra gente aí a não ser que a empresa mude ali Ou traga um outro personagem diferente pra gente mas atualmente tá rolando aí o banner do Bakugou né Ele é o último personagem da collab e depois vai tá chegando aí o banner triplo dos três personagens junto aí da collab O que é muito bom para iniciante né para quem tá no início quer tentar pegar algum da collab é o recomendado até porque os personagens ali Eles sempre estão voltando já de collab eu recomendo muito mesmo aí tentarem pegar para quem não tem tá agora para quem já tem Recomendo ir guardando Hero Coins porque realmente se o Miro chegar depois né rapaziada pode ser que ele chegue Aí depois que ele chegar muita gente vai querer pegar ele e vai ficar com falta de Hero Coins no caso o pessoal que já é mais antigo aí no jogo O último personagem a chegar aqui numa parte de evento de banner foi o Tamaki um personagem novo aí pra gente Depois foi o Reho aí né da Negiri que muita gente queria pegar ela também Pegaram né rapaziada que o Miro é um dos três ali do Big 3 mais aguardado da comunidade aí do Mahira e sim também né o Alpha One Até porque tem a pesquisa dele aqui Será que depois aí do Miro vem o Reho depois o Alpha One? Será que vem? Mas faltando isso também né faltam outros personagens como a Toga também como a Jiro Muita gente tava querendo a personagem Última personagem a ser adicionada aqui pra gente depois disso nunca mais foi a Mina Ashud né Uma personagem de Rank A se não me lembre Ou Rank B não lembro exatamente mas bora ver aqui ó Mas entrando na parte de banner pessoal vocês vão ter que gastar tá Suas Hero Coins em busca do personagem ou ela do Rank A Já na parte aqui do banner de evento ó Se você tiver ticket guardando aí até o final do evento é recomendado você gastar Porque se não depois que for embora o evento você vai ficar só acumulando E vai saber quando o evento aí da collab vai voltar tá Mas já na parte aqui do banner do Bakugo muita gente tá querendo pegar o personagem Depois que ele levou um buff aí né Nem eu sabia desse buff aí do personagem Mas é uma coisa bacana aí se você quiser o personagem Ou se você quiser fechar o trio Eu recomendo vocês jogarem simplesmente a diária tá Não vai gastar Hero Coins aqui achando que vai pegar no primeiro instante ali O evento vai durar aí duas semanas tá Ele vai ficar até o dia 27 Então praticamente duas semanas aí Até o banner dele ir embora e chegar aí ao Big Tree né No caso Big Tree não No caso o banner tripo aqui dos três O Midori, a Bakugo e o Todoroki Já na parte do banner aqui são a carta dele padrão Mas agora em relação a Licker do Miro Pessoal eu realmente tô bem hypado aí pra ver Como vai funcionar o personagem aqui no banner Até porque tá em falta mesmo tá A personagem nova eu sei que o Tamaki chegou aqui Mas eles poderiam né colocar um banner ali É o que eu sempre falo né Poderiam colocar um banner ali de herói E um banner ali de vilão Tanto que já tem até as cartas do Miro aqui né Aquelas cartas onde você coloca nos personagens Assim aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui ó Já tem até um conceito do personagem né Da carta dele aqui Porém se o personagem chegar pra gente aí Bora ver como vai funcionar Esse personagem no PVP ou no PVE ali também Não tem nenhum ali dos personagens da Colab Eu recomendo você ir jogando com calma Eu sempre falo aqui nos vídeos pra você Ir sumonando diariamente ali na diária tá Não vai ficar gastando Porque depois que acabar hero coins aí E como que você vai conseguir a quantidade que você tinha ali Porque realmente demora tá Você pegar muita hero coins aqui no jogo Mas rapaziada aproveitem tá O login diário aí No dia 10 a gente já vai ganhar Três sumons ali Então se você pegar o Bakugo aí Na diária você já pode guardar aí Pro banner triplo né Ou tentar pegar um personagem ali Ou uma cópia né Já na parte aqui da quest né Você pode tá respondendo Se você quiser ou não Mas eu sei que eu respondendo aqui É bom que a empresa veja né Que a gente quer realmente o personagem novo Aqui no jogo Depois que a Crunchyroll comprou o jogo Pessoal Realmente teve melhorias aqui no jogo Não foi igual a Sony ali Onde ela trazia um evento Depois quase três meses aí Atrás do outro evento Eu espero que daqui pra frente A nova empresa Crunchyroll Continue assim trazendo novos eventos Segundo o vazamento Teremos novos eventos também E minis games chegando aí pra gente Fechou? O minigame aí Bem bacana pra gente poder tá jogando Eu não sei como que ele vai funcionar Mas a gente já tem algumas imagens aí né Do próximo evento Que vai tá chegando pra gente Do minigame tá O que vai ser bem bacana ali É tipo um sorteio de um bingo Não sabemos exatamente como vai funcionar Então vai ser algo bacana aí De novo pra gente poder tá testando E aproveitando o evento Fechou? Já na parte aqui de personagem Pessoal O que que vocês acharam aí Do personagem do Mírio? Vão tentar pegar ele? Vão tentar pegar aqui o da Colab? Eu recomendo aí Vê com calma tá Pra quem não tem personagem Eu recomendo pegar da Colab Agora pra quem já tem Aí pode guardar tranquilo aí Pro Mírio Porque realmente o Mírio Pode ser possível né Que ele pode ser o próximo personagem Até porque segundo os áudios Diz que o áudio vai ser adicionado Em breve no jogo tá Não sei se pode ser Nessa próxima atualização Ou não tá Mas assim que tiver Alguma novidade Eu vou tá falando pra vocês Eu espero que seja o Mírio Até porque Daqui a pouco vai ser adicionado O áudio dele aí Tudo completinho Pra gente no jogo Mas assim Qualquer novidade Vou tá trazendo aqui no canal Pra vocês tá Já na parte do pitch E também do ticket Pessoal Ele é totalmente diferente Então aproveitem Vai gastando aí Também Claro não agora Vai jogando tranquilo Temos duas semanas aí Pra gente tá tentando Pegar o personagem Mas depois eu recomendo Vocês ir gastarem O ticket de vocês Porque esse aqui Ele vai embora Junto com a Colab Tá Eles são totalmente diferentes E até o pitch também Tá No meu caso Eu tô com o pitch 6 Ele conta mais ali Pros personagens novos Assim também Com o do Shoto Todo louco Mas pelo amor de Deus Rapaziada Não vai gastar aí Fazer ou põe seu ticket Aqui nesse banner não Tá Esse banner aqui Ele é rotativo Ele não é personagem De collab Tá Não é personagem De evento São mais aqueles Personagens ali Do banner normal Né O que é bem fácil De você garantir Até porque Você faz diariamente Um sumo Fechou Então aqui pessoal Essas aqui são Algumas novidades Do personagem Do Miro E assim que tiver Novidade Vazamento do personagem Também Vou tá trazendo aqui Em primeira mão Pra vocês Por isso que é muito importante Vocês estarem Se inscrevendo no canal Pra não perder Nenhuma novidade aí De My Hero Academia No canal E também pessoal Ativem a notificação Porque o YouTube Ele não tá entregando O vídeo Fechou? Se você é novo aqui no canal Seja bem-vindo E rapaziada Vou tá finalizando o vídeo Muito obrigado Se você assistiu até aqui Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau